São aqui, 5 horas 36 minutos, 5 e 36, alô Campinápolis, bom dia Campinápolis, tá ligado aqui no Bom Dia Mato Grosso, nesse momento lá em Campinápolis, a temperatura está na casa dos 22 graus, um abraço então para a turma toda aí de Campinápolis. Bom, agora a gente vai falar sobre oportunidade para quem não terminou o ensino fundamental ou o ensino médio, mas quer concluir os estudos, lá em Sinop, atenção, em Sinop, o SESI está com vagas abertas para a educação de jovens e adultos, vamos lá conversar com o João Carlos Morandi ao vivo, que tem detalhes para a gente dessa informação aí, João. É isso mesmo, viu Anderson, como você disse, o SESI aqui de Sinop está com quase 500 vagas abertas para a educação de jovens e adultos, uma ótima oportunidade para quem largou os estudos e pretende voltar a estudar. O curso é de graça e as aulas são 80% à distância e 20% presenciais. No caso do ensino fundamental, quem tem 15 anos já pode se matricular. Para falar um pouquinho mais sobre isso, a gente recebe aqui então a Edna Schade, que é gerente do SESI aqui de Sinop. Edna, primeiro, como que a pessoa tem aula todos os dias ou estuda em casa? Como é que funciona com relação a isso? Bom dia. Bom dia, João. Bom dia, Anderson. É uma oportunidade do aluno poder fazer o seu horário. Quanto mais ele acessar a plataforma, quanto mais ele estiver estudando, mais rápido ele finaliza os estudos. Como é que faz para se matricular? Os interessados, como é que faz? Deverão comparecer a uma unidade do SESI, no SESI Sinop, portando quem é trabalhador da indústria. Cópia da carteira de trabalho, RG, CPF e histórico escolar. No caso de não ter o histórico escolar, vem até o SESI, nós vamos conversar, nós temos a possibilidade de estar aplicando uma prova de proficiência, de reclassificação para a gente estar vendo o nível de conhecimento desse aluno e assim ele iniciar os estudos. As vagas, elas são só para quem mora em Sinop ou também para os moradores de outras cidades aqui da região? Na realidade, o SESI tem 1.400 vagas no estado, distribuídas em Vazia Grande, Cáceres e Rondonópolis e Sinop. Até quando vão as matrículas e quando o pessoal começa, de fato, a botar a mão na massa e estudar? Nós temos aqui em Sinop essas 500 vagas, essas 498 vagas. Até elas terminarem, as matrículas estão abertas. É aberto à comunidade ou, de fato, só aos trabalhadores da indústria? Como é que funciona com relação a isso? O que você explicasse bem certinho? Tá. Tanto ao trabalhador da indústria como também à comunidade. Qualquer pessoa para o ensino fundamental acima de 15 anos e ensino médio a partir dos 18 anos que parou por algum motivo, pode procurar uma unidade do SESI para estar fazendo a sua matrícula. É, Gina. De repente, aquele pessoal que está há muito tempo fora da sala de aula, imagina assim, ah, não vou conseguir, é difícil. Só que, na verdade, basta ter um pouquinho de força de vontade, de persistência que dá certo, né? Exatamente. Nós tivemos casos de pessoas com mais de 70 anos que tinham o sonho de terminar o ensino fundamental e eles compareceram ao SESI e hoje concluíram os estudos. Tá certo. Muito obrigado pelas suas informações. Tá aí, viu, Anderson, pessoal de casa, você viu que não é só em Sinop, em outros municípios do estado também tem oportunidade. E aqui em Sinop, as vagas, como foi a Edna disse, viu? Chegou, fez a matrícula, já começa a estudar e o prazo, ou seja, o fim das inscrições, termina exatamente quando terminam as vagas. Portanto, é preciso se apressar quem quiser voltar a estudar e, de fato, terminar os estudos, viu? É, uma boa oportunidade que a gente não pode perder, né? E o bacana, como você diz isso, como ela já disse na entrevista, você disse e eu reforço, essas vagas não são apenas aí, né? Tem vaga para Rondonópolis, tem vaga aqui para Varzé Grande. Enfim, logo depois do Bom Dia, a entrevista com ela, a sua participação ao vivo vai estar no nosso portal de notícias do G1. Quem tiver qualquer dúvida, quiser saber certinho onde é, é só clicar na nossa página para acessar logo e depois do Bom Dia. Obrigado, João Carlos.